Ele mandou o seguinte, Diego meu primeiro ídolo no futebol, primeiro autógrafo e primeira foto, tenho a camisa laranja de goleiro do Atlético até hoje, abraços grande Diego e Capelanes, é o Gui Bezerra que mandou pra cá. Realmente são essas coisas que ficam, que marcam e eu não tenho dúvida alguma que talvez esse seja o principal troféu. A gente fala fora do ar aqui, o Diegão, que na semana passada o Paulo Baier, em algum momento durante a live, ele, nem sei se a palavra é certa, ele chegou até a lamentar, pô, não ganhei alguma coisa que eu queria ganhar com o Atlético, com o Brasileiro, ou uma Copa do Brasil, etc e tal, mas você vê o carinho no chat, todo mundo ídolo, maestro, nossa camisa 10, aí a gente olha o nosso chat aqui, todo mundo Diego, monstro, esse representou, sou fã, identificação, quer dizer, título maior que esse? Eu não sei se tem, Diegão. Sabe, Capelanes, eu sou, eu sempre fui muito sincero, quando eu jogava no Atlético, claro que era uma outra época, era uma época que a gente era dominado ali pelo Orkut, lembra das comunidades do Orkut, né? Eu até gosto de, eu gosto de brincar muito com isso, aquela época eu recebia cartas, nós jogadores recebíamos cartas, chegava as cartas lá no clube, sabe? Então era uma época completamente diferente e eu sempre fui muito sincero quando eu dava uma entrevista e eu falava realmente aquilo que eu estava sentindo sem fazer média. Eu, quando eu falava do torcedor, é porque eu respeitava o torcedor do Atlético e respeito muito o torcedor do Atlético. Eu sei o esforço que o torcedor faz para ir no estádio. E a minha primeira entrevista que eu dei quando eu cheguei no Atlético Parnaense, na sala do Caju, lá no CP do Caju, numa sala que tinha uma estátua magnífica, talvez do maior ídolo da história do clube, em goleiro. E aquilo ali me inspirou. E eu disse naquele momento que eu queria sim me tornar um ídolo do clube, só que um ídolo só se torna quando ganha títulos. E é dessa maneira. E eu reconheço isso. Eu sei que eu não virei um ídolo porque eu não tive essas conquistas. Eu não ganhei o Campeonato Brasileiro, eu fui vice-campeão. Vice-campeão no futebol brasileiro, as pessoas não valorizam. Eu fui vice-campeão da Libertadores da América. Vice-campeão da Libertadores da América no futebol brasileiro também não é valorizado. E eu tenho noção disso. Eu sei o que uma pessoa, um jogador tem que fazer para se tornar ídolo de um clube. Ídolo é o Flávio, ganhou um Campeonato Brasileiro. Ídolo são tantos outros jogadores que vestiram essa camisa e foram campeões brasileiros. Ídolo são aqueles que ganharam a Copa do Brasil. Ídolo são aqueles que ganharam a Sul-Americana. Claro que sim, eu me dediquei, eu trabalhei muito, sou reconhecido por muitas pessoas pelo trabalho que eu fiz, por ser um torcedor dentro de campo. Sei disso, sei também do meu valor, sei também das coisas que eu fiz, porque foram muitos sacrifícios para isso. Mas ídolo são esses que eu falei e poderia estar aqui falando muitos outros, porque esses sim merecem ser colocados num patamar como ídolo. Infelizmente, eu não consegui essas conquistas, junto com meus colegas, obviamente, com todos aqueles que estavam naquele momento. Mas nós abrimos muitos caminhos. Pela primeira vez, chegar numa final de Libertadores da América não é fácil. E nós tivemos uma grande campanha. Então é um momento que eu valorizo, mas infelizmente eu não consigo me considerar um ídolo, porque eu sou muito coerente naquilo que eu falo. E no primeiro dia, na primeira entrevista que eu dei, com a camisa do Atlético Paranaense, eu disse que quero ser um ídolo, quero conquistar títulos. E para ser ídolo, eu tenho que conquistar títulos. Infelizmente, eu digo dessa forma, porque eu só tive uma conquista, que foi um campeonato paranaense, onde nós ganhamos do grande rival Curitiba, nos pênaltis, depois de uma maratona, depois de passar por muita coisa. E foi sim uma conquista importante, porque eu fui campeão dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, mas infelizmente não veio o brasileiro, e infelizmente não veio a Libertadores.